Olá, turminha. Oi, turminha. Tudo bom com vocês? Que bom! Hoje nós viemos aqui para fazer uma pintura com vocês e vamos utilizar tinta guache. Nós vamos precisar de papel? Hoje não vai ser no papel, tia. Nós vamos usar o espelho. Que legal! Pintura no espelho. Vamos usar o nosso dedinho, tinta e espelho para essa atividade. Ah, e também não esqueça da criatividade. Vamos fazer vários desenhos. Vamos lá, turminha. Começar a nossa pintura? Vamos fazer um sol. Ai, como é legal pintar no espelho. Aqui. Agora, o céu tem nuvens, né? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Tinha bem linda. Olha só. Vou fazer uma flor. Uma flor vermelha. Olha só. Calme. Um cão. Um cão. Dama. Ó. Muito amor. Olha como ficou bonito Gostaram da minha pintura? Muito gostoso pintar no espelho Vocês vão adorar Depois tire uma foto da sua pintura E manda para a tia Letícia e para a tia Fran ver como ficou Combinado? Um beijo Até a próxima Tchau